Desde março de 2020 que nós vimos trabalhando para a retomada das atividades acadêmicas. Primeiro, essa retomada aconteceu de forma remota e agora o retorno das atividades de oferta de atividades disciplinas práticas nos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia em Juiz de Fora e Odontologia em Governador Valadares. Esses quatro cursos estão com atividades paralisadas, inclusive sem a entrada de calouros para o curso. Dessa forma, era importante que a universidade definisse, conforme aprovado no Conselho de Graduação e posteriormente no Conselho Superior, um semestre suplementar para que essas disciplinas práticas não ofertadas durante o ensino remoto emergencial pudesse entrar em carga. O semestre suplementar é uma alternativa acadêmica para a recomposição dos componentes práticos e ele foi previsto para que ele aconteça em dez semanas. A administração superior, através das pró-reitorias, diretorias e as comissões, organizaram um roteiro e um plano de retorno das atividades. Então, para as unidades acadêmicas, foi encaminhado esse roteiro e lá havia todas as questões correspondentes a esse retorno, referentes ao segmento dos protocolos de biossegurança. Deram verificar, na realidade dos seus cursos, como que poderia estar mantendo as medidas de segurança e proteção. Era solicitado também que pudesse estar fazendo a capacitação dos trabalhadores. Ficou responsável pela pró-infra, a questão das adaptações dos espaços, a solicitação dos equipamentos de proteção individual. Todos os alunos foram orientados a fazer os cursos de capacitação para poder fazer esse retorno. Além disso, a gente separou por grupos, então eles vão vir aqui na universidade, na faculdade, para poder pegar todo o material que vai ser equivalente ao semestre, equipamento de proteção individual. Na faculdade, a gente colocou um fluxo único. A gente tem o NASO, que tem uma equipe que está toda preparada, que adequou tudo direitinho aqui para o bem-estar de todos. O aplicativo vai fazer o quê? Monitorar mesmo esses alunos. Qualquer possibilidade de ter tido contato com alguma outra pessoa que tenha tido Covid, a gente vai monitorar, vai fazer esse rastreamento para poder ver. Nós temos um sistema que vai ser alimentado para a gente poder analisar se teve realmente contato, como foi esse contato, qual grupo que esse aluno está, aí se vai direcionar esse aluno para poder fazer ou não o teste do Covid. Então, tem toda uma logística em cima para a gente poder estar atuando. Tínhamos praticamente três ações mais diretas. Primeiro, reorganizar a moradia estudantil, para que os estudantes dos cursos de saúde que estavam tendo aulas presenciais ficassem em um determinado bloco. A segunda ação foi o retorno para os estudantes do Vale Transporte e o retorno da oferta de refeições pelo RU. Nós estamos reorganizando as mesas e as cadeiras de forma que os estudantes possam ter mais segurança durante o momento em que fazem a refeição. Nós estamos dividindo os horários para que não tenha aglomeração. O transporte circular da universidade vai passar pelas três unidades que estão envolvidas no ensino suplementar. Para que os alunos cheguem de forma mais rápida ao RU, façam mais rápido as suas refeições e possam retornar para as suas aulas. Nós reunimos a equipe envolvida, são quatro departamentos do Instituto de Ciências Biológicas, contando a distribuição dos alunos, as grades horárias. Nós trabalhamos em documentos de orientação à conduta dos estudantes, dos professores e dos técnicos dentro do Instituto e construímos também fluxos de chegada e saída para cada uma das aulas, de tal forma minimizar o contato entre as pessoas que estiverem presencialmente no Instituto. Foi mobilizado muita coisa para conseguir ter um retorno seguro, tiveram vários protocolos. Pelo que a gente percebeu, a coordenação está bem envolvida em fazer isso funcionar. Está tudo bem seguro e deixando a gente bem tranquilo. Eu acho importante para a gente poder dar uma continuidade ao nosso curso. Eu acho que vai ser muito importante para todos, até para voltar a ter contato com as pessoas, mas é claro, seguindo todos os protocolos de segurança, tomando os devidos cuidados e dar continuidade ao curso. Eu acho que vai ser muito importante para todos, até para voltar a ter contato com as pessoas que estiverem presencialmente no Instituto.